Agora é hora de ensaiar e quebrar tudo ali. Estão preparadas para dançar? Estão gatinhas? Vamos a bailar! Então, quem é bom de coreografia? Eu trabalho com teatro, então eu estou sempre envolvido, né? Dançar, cantar e atuar. Dançar, a minha mãe costuma dizer que eu aprendi a dançar antes de aprender a andar. Eu acho que a primeira posição pode ser alguma coisa felina. Felina, bem sedutora, quente, ferveu. Sabe quando o gato minha de noite? Gatas já mudou todas na pose? Não, é que eu estava olhando para elas. Xanon e Organza tomaram ali à frente da coreografia, porque as gatas já têm experiência nisso, a gente entregou na mão delas. Pulsou, pulsou. Então, eu já tenho desenvolvimento na dança e eu falei assim, ah, eu acho que eu posso ajudar as garotas de alguma forma. Aí, acho que a gente pode... Vamos esperar o refrão? Mas eu gostei dessa entrada. Não, não era a partir. Eu gosto muito da Scarlet, gosto muito da Organza, porém elas estavam ali no embate de coreografia para entender como que isso ia funcionar. Aí a gente pode fazer, eu acho que, tipo assim, esse movimento que a gente meio que fez... Esse movimento vai ser o momento em que a primeira vai estar na fala. Ela... Aí vocês vêm junto. Isso, exatamente. E aí ela faz o dela. Nananananananana. Isso. Aí nisso que vai vir a segunda, a segunda pode vir e a gente pode trocar. Vocês vão para lá, a gente faz uma coisa mais aberta. Oito. Isso, garota. Oito, seis, sete, oito e... É no um? Era no oito, mas é que ela não fez. Vai ter muito trabalho pela frente porque a gente fez dois oitos da coreografia. Que não dá nem 10% de tudo que a gente tem para fazer. Eu acho que tem muito trabalho pela frente. Hoje a gente não dorme. Acho que alguém vai ser eliminado. É isso aí. Segundo dia no OrkHum e vamos começar a trabalhar, gata. porque hoje tem o primeiro desafio e eu vou arrasar na passarela. Bora trabalhar. Miau, 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 miau. Bora lá. E as minhas e as madrugadas? Dormem. Não! É o clipe do ano? Eu acho que é hit. Acho que é número um em todas as paradas. Eu me senti muito gata, gata. E é sobre a gente não ficar presa na nossa cabeça e se jogar no desafio. Foi o que nós fizemos. A gente entregou porque nós somos o quê? O que é isso?